O rapaz e seus momentos de folga Um rapaz, magro e desajeitado, veio certa manhã à porta do diretor de uma famosa escola e pediu para vê-lo. O criado olhou para suas roupas maltrapilhas e pensando que ele parecia mais um mendigo do que qualquer outra coisa, disse-lhe para ir até a cozinha, que ficava na parte de trás da casa. O rapaz fez o que lhe foi pedido e logo apareceu na porta dos fundos. Gostaria de ver o Sr. Brown, disse ele. Você quer comer algo? Disse a criada. Eu posso lhe dar alimento, sem incomodá-lo. Obrigado, disse o garoto. Eu não tenho objeção a um pouco de pão, mas gostaria de ver o Sr. Brown, se ele puder me ver. Algumas roupas usadas? Posso lhe dar, você quer? Comentou a criada novamente, olhando as calças remendadas do garoto. Eu sei que ele não tem tempo de sobra, mas não poderia me atender rapidamente. Sem se importar com o pedido do menino, foi posto um pouco de comida na mesa da cozinha. Posso ver o Sr. Brown? Perguntou novamente o garoto, depois de terminar a sua refeição. Bem, ele está na biblioteca. Ele até pode ser perturbado, mas às vezes gosta de ficar sozinho, disse a senhora em tom irritado. Ela parecia pensar que era uma grande tolice admitir um sujeito tão feio na presença de seu patrão. No entanto, ela limpou as mãos e mandou que ele a seguisse. Abrindo a porta da biblioteca, ela disse. Aqui está alguém, senhor, que está terrivelmente ansioso para vê-lo. E então, eu o deixei entrar. Não sei como o garoto se apresentou, ou como ele explicou suas expectativas, mas sei que depois de conversar um pouco, o diretor deixou de lado o volume que estava estudando, pegou alguns livros em grego e começou a examinar o recém-chegado. O exame durou algum tempo. Todas as perguntas que o diretor fazia, o garoto respondia o mais rápido possível. Palavra de honra, exclamou o diretor. Você certamente se saiu muito bem, olhando o rapaz da cabeça aos pés por cima dos óculos. Como e onde você aprendeu tanto, meu jovem? Nos meus momentos de folga, respondeu o garoto. Ali estava ele, pobre, trabalhador, com poucas oportunidades de estudo, mas quase apto para a faculdade. Simplesmente se aprimorando em seus momentos livres. Na verdade, não são momentos de folga. São o pó de ouro do tempo. Quão preciosos deveriam esses momentos ser considerados? Que conta você poderá dar de seus momentos de folga? O que você pode mostrar deles? Olhe e veja. Esse rapazinho pode lhe dizer quanto pode ser obtido nesses momentos. Receio que haja muitos outros meninos na prisão, na casa de correção, nos porões de um navio baleeiro, nas casas de apostas ou nas lojas de bebidas. Que se você perguntar quando iniciaram seus caminhos pecaminosos, responderão. Nos meus momentos de folga, eu jogava com os meninos. Nos meus momentos de folga, eu comecei a fumar e beber. Foi nos meus momentos de folga que comecei a roubar castanhas das bancas da feira. Foi nos meus momentos de folga que me reuni com companheiros perversos. Oh, tenha muito, muito cuidado como você passa seus momentos livres. A tentação sempre nos persegue em pequenos momentos como estes, quando você não está ocupado. Ela entra em seus corações, se possível em pequenas lacunas. Lá ela se esconde, planejando todo tipo de artimanias. Cuide de seus momentos de folga. Satanás ainda encontra alguma maldade para mãos ociosas fazerem.